Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14, versículos 7 a 14 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai E desde já o conheceis e o vistes Disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isto nos basta Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces Filipe Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que essas Pois eu vou para o Pai e o que pedir-lhes em meu nome Eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir-lhes algo em meu nome, eu o realizarei Irmãos e irmãs, se formos entender apenas de um jeito humano Essas palavras significariam um poder imenso E muitas pessoas até pensam que Nosso Senhor quer nos dar poderes Como se fosse para fazer coisas extraordinárias Mágicas, que deixam todos impressionados Se pedir-lhes algo em meu nome Eu o realizarei A comunhão profunda com Jesus E nesta comunhão com Ele A comunhão com o Pai no Espírito Santo Só que Nosso Senhor não quer propor-nos Fatos que sejam estrondosos Agora eu vou pedir em nome de Jesus Para uma ponte mudar de lugar Ou simplesmente para que uma pessoa se cure extraordinariamente Eu posso pedir as curas, posso pedir os milagres, posso Mas não posso usar esta comunhão com Deus Para estardalhar-se, não posso usá-la Para, como se fosse provar e tentar o nosso Deus A nossa vida cristã não é assim Ao contrário, nós temos muito, muito mais a pedir Do que coisas estrondosas Nós precisamos pedir a conversão Precisamos pedir a realização da nossa própria fé A experiência profunda da comunhão com o Nosso Senhor Isso vale muito mais do que coisas barulhentas Extraordinárias Aí precisamos ver o que pedir E saber que se pedimos o que é o bem E o que corresponde à vontade de Deus Com certeza absoluta nós seremos atendidos Seremos ouvidos pelo Pai do Céu Porque rezamos em nome de Jesus O Seu Filho amado Palavra de vida eterna O Seu Filho amado 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 Obrigado.